O Elite Training Camps é um programa desenvolvido pelo Sportlings Boi Benfica destinado a jovens nascidos entre 2001 e 2007 que pretendem desenvolver e aperfeiçoar a sua performance desportiva. A metodologia aplicada no Elite Training Camps será a mesma que o Sportlings Boi Benfica utiliza na sua formação de atletas e que garanta ao clube a sustentabilidade dos plantéis principais de futebol. Os treinadores do Sportlings Boi Benfica são credenciados pela Federação Portuguesa de Futebol e pela UEFA. No Elite Training Camps serão os treinadores do clube que acompanharão a tua evolução durante o período de treino. O Elite Training Camps realiza-se nos seguintes períodos. Primeira semana, 21 de 6 de 2020 a 27 de 6 de 2020. Segunda semana, 28 de 6 de 2020 a 4 de 7 de 2020. Terceira semana, 5 de 7 de 2020 a 11 de 7 de 2020. Inscreve-te já e vem potenciar o teu talento. Tchau. Tchau. Obrigado.